Olá, eu sou o professor João Eugênio, sou professor de violão, eu dou aula no Conservatório Estadual de Música Juscelino Kubitschek de Oliveira, de Pouso Alegre, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a escrita das notas musicais. Mas antes de começar o assunto propriamente dito, nós precisamos entender de onde veio o que a gente conhece na notação musical contemporânea, essa notação musical que usamos hoje tradicionalmente no Ocidente. Tudo começou quando um monge beneditino italiano, chamado Guido D'Arezzo, ele pegou um hino litúrgico católico em homenagem a São João Batista e dali, contendo sete versos, ele extraiu das primeiras sílabas de cada verso as notas musicais que nós conhecemos hoje. Então, se nós pegarmos as sílabas, vai ficar na seguinte ordem, Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, Lá. O último verso é Sante Iohannes. Pegando as iniciais, nós formamos a nota Si. Só que tem Dó, que é a primeira nota. Da onde surgiu isso? Então, como eu acabei de falar aqui, Ut era a primeira nota, de acordo com o que Guido criou. Que não foi uma evolução isso, foi uma criação de Guido D'Arezzo, para aprimorar o processo da escrita musical. O músico, em 1640, chamado Giovanni Battista Doni, Doni, ele achando que a pronúncia do Ut era muito complexa, por causa dessa consoante muda, desse T, ele resolveu pegar a primeira sílaba do sobrenome dele, Doni, e substituiu Ut por Dó. E chegou onde nós temos hoje Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, Lá e Si. Nós falaremos um pouquinho sobre notas, pautas, a pauta musical, e sobre as claves, clave de Sol, clave de Fá e clave de Dó. Primeiramente, as notas musicais. Como eu acabei de falar, Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, Lá e Si. São sete notas musicais naturais que nós temos hoje. Já entendemos de onde surgiram essas notas. E quando a gente pega um teclado, um piano, nós vamos ter sempre a nota Dó, antes das duas teclinhas pretas. Então, nós temos sempre duas teclas pretas, aí tem um espaçozinho aqui, três teclas pretas. Antes das duas teclas pretas, nós sempre teremos a nota Dó. Se nós formos seguir essa ordem, da forma como Guido organizou, Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, Lá, Si, nós teremos a ordem das notas ascendente, e nós podemos fazer essa ordem também descendente. Então, Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, Lá, Si. Repetimos a primeira nota, Dó, e agora vamos descendente, o contrário. Dó, Si, Lá, Sol, Fa, Mi, Ré, Dó. É importante entendermos essa ordem. Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, Lá, Si. Dó, Si, Lá, Sol, Fa, Mi, Ré, Dó. A pauta ou pentagrama, o que vem a ser a pauta ou pentagrama? É um espaço de, são cinco linhas e quatro espaços onde nós escrevemos as notas musicais. Então, nós utilizaremos essas cinco linhas e quatro espaços para dispor as notas neste desenho. Então, nós temos aqui as cinco linhas, os quatro espaços, e as notas que são formadas pela cabeça da nota, que é a famosa bolinha aqui. Às vezes ela tem uma haste, às vezes um colchete. As notas vão estar dispostas no pentagrama, na pauta musical. O que define onde é a nota é o lugar em que está a cabeça da nota. Então, os demais elementos aqui são para mostrar o ritmo, como que é dividida essa nota na música. Nós temos na pauta as linhas suplementares, porque as notas, como que elas vão ser distribuídas na pauta? Elas intercalam entre si. Por exemplo, se uma nota estiver em cima da linha, a próxima nota que vem depois dela vai ter que estar no espaço, logo acima. Então, nós temos as linhas e os espaços. Se uma nota está na linha, na terceira linha, por exemplo, a nota que vem depois dela estará no terceiro espaço. E assim sucessivamente, sempre seguindo aquela ordem. Pode chegar o momento em que acabaram as linhas do pentagrama. Pentagrama, são termos gregos, né? Penta quer dizer cinco. Grama é algo desenhado ou escrito, no caso, uma linha. Então, cinco linhas. Acabaram as linhas do pentagrama, os espaços, aí nós vamos recorrer às linhas e espaços suplementares, de acordo com a necessidade, quando formos escrever uma música. As claves. Nós temos três tipos de clave. A clave de sol. O que vem a ser uma clave? São desenhos, são elementos que nós usamos para que nós possamos identificar essas notas no pentagrama. Então, a clave de sol, que é esse desenho mais conhecido, nós utilizamos a clave de sol nos instrumentos mais agudos. Ela começa a ser desenhada na segunda linha do pentagrama, contando de baixo para cima. Então, a clave de sol começa a ser desenhada na segunda linha para me mostrar que a nota que estiver em cima da segunda linha, quando a cabeça da nota estiver na segunda linha, é a nota sol. Por isso, ela se chama clave de sol. A partir dessa clave, eu identifiquei onde fica a nota sol e lembrando, as notas estão intercaladas. Se uma nota está na linha, a nota seguinte estará no espaço. Nós conseguimos ter todas as demais notas. O sol está na linha, o lá foi para o espaço, logo após a linha do sol. O sol na segunda linha, o lá no segundo espaço. Se eu subir mais um pouquinho, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se o lá estava no espaço, o si estará na linha. Se o si está na linha, a próxima nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Acabaram as notas, nós vamos para a nota dó. Vamos recomeçar. O dó vai estar no espaço. Sempre intercalando linha e espaço. Dessa forma, nós conseguiremos identificar todas as notas dentro da pauta musical. E aqui nós temos o exemplo descendente. Da mesma forma que se eu for subindo, eu vou tendo as próximas notas intercaladas. Se eu descer, é a mesma história. Tenho aqui o sol na segunda linha, onde eu começo a desenhar a clave, onde eu faço essa voltinha aqui da clave. Se eu descer para o espaço logo abaixo da segunda linha, então estou na segunda linha, eu vou descer para o primeiro espaço. Eu vou ter a nota que vem antes do sol. Dó, ré, mi, fá. Depois viria o sol. Então é a nota fá. Pensando na escalinha lá na ordem das notas descendentes, dó, si, lá, sol, fá no espaço, mi na linha, ré no espaço. Então é como se eu tivesse mais uma linha suplementar que vai entrar aqui. E o dó. Então nós temos um exemplo ascendente e descendente dentro da clave de sol. Aqui nós temos algumas notas, vamos identificá-las aqui juntos. A primeira nota ficou fácil. Então ela está na segunda linha. Lembrando que onde eu começo o desenho da clave de sol, eu vou ter a nota sol. Então essa nota que está na segunda linha vai ser a nota sol. Tem uma nota lá na terceira linha. Posso contar até chegar nela. O sol está na segunda linha. Se eu subir para o segundo espaço, eu vou ter a nota lá, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Só que a nota que eu quero está na linha, na próxima linha. Então vai ser a próxima nota. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Aqui eu vou ter a nota si. Vamos em frente. Eu estou na nota si, na terceira linha do pentagrama, na linha do meio. Eu vou para o terceiro espaço, sempre contando de baixo para cima. É a nota seguinte. Eu estava na linha e fui para o espaço. Cheguei aqui no si, que é a última nota. Então a próxima nota já volta no dó. E recomeça. Se estivesse subindo aqui, continuaria. Dó, ré, mi, fá. Vamos ver essa nota aqui agora. Vou pegar como referência a segunda linha. A linha onde eu iniciei o desenho da clave. Eu tenho a nota sol aqui. Essa nota, ela desceu para o espaço abaixo da segunda linha aqui. Essa nota estava na segunda linha. Agora ela está no primeiro espaço. Então aqui temos a nota fá. Vamos continuar descendo. Temos a nota fá aqui. Estava no primeiro espaço. Agora eu quero a nota que está na primeira linha. Então desceu uma nota daquela ordem descendente. Dó, si, lá, sol, fá, mi. Então, nota mi. A próxima nota desceu mais um também. O mi estava na linha. Essa nota desceu no espaço. Imaginem uma linha suplementar aqui. Fechando esse espaço. É a nota anterior. A nota que vem antes do mi. Se eu pensar dó, ré, mi, o que eu falei antes? Ré. Descendo lá. Dó, si, lá, sol, fá, mi. Ré. Agora voltou numa nota ali para cima. Eu posso pegar como referência a minha segunda linha, que é mais fácil. Ao invés de sair contando aqui, ré, mi, fá. Vamos pensar direto do sol. Eu sei que o sol está na segunda linha. Então aquela nota que está no segundo espaço vai ser a nota lá. Agora vamos falar sobre a clave de fá. Eu falei que a clave de sol nós usamos mais nos instrumentos agudos. A clave de fá são para os instrumentos mais graves. Por exemplo, o contrabaixo, a tuba, são instrumentos que têm o som mais grave. Ou para quem ainda não tem aquela noção do que é o grave ou agudo, o som mais grosso, mais grave. Diferente da clave de sol, a clave de fá tem este desenho aqui. Ela começa a ser desenhada na quarta linha do pentagrama. Ela faz essa voltinha aqui. E ela tem esses dois pontinhos marcando, ressaltando essa quarta linha. Então além de ela começar a ser desenhada aqui em cima da quarta linha, eu tenho esses dois pontinhos aqui mostrando que a nota que ficar na quarta linha do pentagrama vai ser a nota fá. Por isso, clave de fá. Então aqui alguns exemplos. Podem perceber que a leitura na clave de fá é diferente da leitura na clave de sol. Mudou o posicionamento das notas. A referência que eu tenho para ler as notas musicais é justamente a clave. Tenho a nota fá aqui, que é a nota referência da clave, está na quarta linha. A clave está me mostrando aqui que é uma clave de fá, que indica para mim que a nota que está na quarta linha é a nota fá. Depois eu subi para o espaço, estava na quarta linha, fui para o quarto espaço. Então é a nota que vem depois do fá. Dó, ré, mi, fá, sol. Subindo, fui para a linha, sol. Lá. Lembrando, a gente sempre intercala linha, espaço, linha, espaço. Aqui eu tenho a clave de fá e as notas descendentes. Mesma coisa, intercalando linhas e espaços. Eu tinha o fá aqui na quarta linha. Eu desci para o terceiro espaço, o espaço logo abaixo da quarta linha. Eu vou ter a nota mi, que vem antes do fá. Se eu já tiver aquela ideia, já conseguir decorar a ordem das notas descendente, vai ficar fácil. Dó, si, lá, sol, fá, mi. E vou descendo. Mi, ré, está na linha. Desci para o espaço. Dó, desci para a linha. Chegou no dó, que é a primeira nota, eu vou voltar lá na última, que é o si. Dó, si, lá, sol, fá. Agora eu precisei das linhas suplementares. Mi, ré e o dó. Mesma coisa, agora vamos pensar juntos aqui e colocar o nome dessas notas na clave de fá. Primeiro, a nota está fácil. Ela está na quarta linha. Nós já vimos aqui que a clave começa a ser desenhada na quarta linha. Ainda tem esses dois pontinhos aqui indicando que a nota que está na quarta linha na clave de fá é a nota fá. Ficou fácil. Agora nós temos que contar até chegar nesse espaço aqui em cima. Então, nós estamos aqui na quarta linha. A próxima nota, dó, ré, mi, fá, sol, estaria aqui no quarto espaço. Depois, a próxima nota estaria na quinta linha. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Então, se a nota estivesse aqui na quinta linha, seria a nota lá. E, finalmente, chegamos nessa nota aqui para cima da quinta linha, nesse espaço aqui. Vamos imaginar uma linha suplementar fechando aqui essa nota. Então, nesse espaço, nós temos a nota si. Recapitulando, fá, se fosse para esse espaço, sol, se fosse para a linha, lá, chegou nessa nota si. Então, se nós soubermos essa ordem ascendente e descendente, não tem erro. Vamos lá para cima agora. Eu estou no si. Se eu subisse mais um pouquinho, eu ia ter que ir para a primeira linha suplementar superior ali. Então, a cabeça da nota estaria no meio da linha aqui. Seria a nota dó. Só que eu subi mais um pouquinho. Então, foi mais um espaço para cima. Eu tenho aqui, então, a nota ré. Aqui está mais próximo da gente já pensar no fá. Sabemos que a nota que está aqui na quarta linha, quando temos a clave de fá, é a nota fá. Na quarta linha, a nota fá. Então, no terceiro espaço, um espaço abaixo dessa quarta linha vai ser uma nota antes. Relembrando das notas descendentes, dó, si, lá, sol, fá, mi. Temos a nota mi aqui nesse espaço. Se eu continuar descendo, mi, chegar aqui na linha, vou ter a nota antes do mi, mi, ré, e cheguei nesse espaço aqui, que é onde está a próxima nota que eu quero. Mi, ré, dó. Então, aqui nós temos a nota dó. E a última, já é uma nota vizinha aqui, eu vou descer mais uma nota. Cheguei no dó. Então, lembra que eu vou voltar lá na última. É sempre dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, se eu tenho o dó aqui, desci para a linha, vou ter a nota si. Então, aqui nós entendemos como funciona a clave de fá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí